Dizem que ela também tá conhecendo uma outra pessoa. Quê? Oi? Jovem duplo? É. Essa outra pessoa faz algum tempo que falaram, não é? Quem é essa outra pessoa que vocês estão falando que eu não sei? Não, é um agora novo. A mama que tá sabendo aí essa outra pessoa. Quem é? Ele é irmão de alguém famoso? É irmão de quem? Não é? Ih, mama, agora eu não sei quem é que você tá falando. Que é o irmão da ex-mulher do Cacá. É, de certo? Da Carol Selico? É irmão do Selico. Nossa. Então ela tá com o Cauã e que tá com o irmão da ex-mulher do Cacá? Não, dizem. Agora a coisa vai pegar. Dizem. Ela foi pagando a mesma moeda? Não, dizem. Isso dizem. Não tô falando que é esse menino aí. Ele apareceu com o Cacá. Ela apareceu em alguns eventos, ele tava com ela e tal, mas isso não quer dizer nada. Pode ser amigo. O pessoal gosta de especular. Porque o Cauã e ela já estão tentando esse relacionamento. Faz algum tempo. Desde que eu chamei ali. É que ela tem uma novena. Uma novena poderosa. Não tem nada pra pedir pra ela? Então, vou pedir já que você tá na novena. É, nossa é a datadora do Cacá. Ah, eu vou te pedir umas coisas. Vou fazer uma listinha. Ai, rapaz. Porque do jeito que você tem, essa sua fé é tão grande. Parece que tá indo pelo caminho. A novena era a favor do casal. É, a favor. Eu quero que ele volte. Ah, então parece que tá indo pro caminho. E eu falava, não, mamãe, só não deu certo com a Amy Winehouse. Que morreu antes disso. Aí foi uma causa maior, né? É. Mas o resto, tudo você consegue. Mas então, eles estão tentando voltar o relacionamento. Até por conta da filha também, tudo. E nada a ver só com a filha. Não é só... A filha é unida, de alguma forma, mas não é só isso. Mas eles estão evitando de muito ti-ti-ti agora. É, até porque todo mundo fica em cima. Mas você acha que por quê? Porque ela tá com o pé na frente e o outro atrás, achando que ele pode pular cerca? É, eles não confirmam nada. Então, eu vi uma história, né? Ainda não tá solidificada. Você ouviu o quê? Eu vi umas histórias, vocês devem ter visto isso também, que falavam que ele teve um encontro com a Isis Valverde de novo e que a Grazi não gostou nada disso. Ah, gente. O pessoal volta, pega naquela história. A Grazi, inclusive, curtinha o fotinho dela. Então, essa história aí eu não entendi muito bem também. Algumas pessoas falaram que foi um pouco de... Ironia. A Isis tá com o touro agora. É, então, ela já tá ocupada ali. Ela tá com o touro. Ela tá com o touro. O pessoal vai pensar o quê, o pessoal de cá? É, o não sei o quê, del touro lá. É, ele tem o sobrenome touro forte. Mas, ó, essa história sempre se desdobra. Eu recebi esses dias no meu e-mail algumas fotos do casal. De quem? Do Cauã e Grazi, na verdade. Ah, se você fosse o Cauã com a Isis? Não, se fosse isso. Na verdade, eles queriam vender as fotos, né? E eu vender? Queriam vender, mas eu não quis comprar, não. Logo depois eu vi essas fotos em um site. Mas quanto que eles queriam? Eles não me falaram de preço, mas eu nem quis entrar. E quem são eles? Então, recebi de um fotógrafo, na verdade. Eu, de verdade, nem quis checar porque... Você recebe muito dessas coisas? Eu recebo algumas coisas. Vou ser honesto, mas eu nunca tento pechinchar porque não rola. E os dois estavam juntos na foto? Eles estavam juntos. Mas juntos de que jeito? Chegando na casa. Aqui, ó, você viu eles lá na praia? Não tem nada demais naquela foto. Nada demais, mas era por isso que eu... Então, a outra ele tá com o bracinho em cima do ombro dela. Eles estavam com a filha, com a Sofia, né? Nas fotos que eu recebi era isso. Ah, mas aí... Olha, ele carregando os sacos, as sacolas... Mas até ele tá só sendo gentil. Então. A prancha... Era um conjunto de fotos, mas não tinha nada de mais, não. Vou antecipar pra vocês. Uma mulher que não quer nada com o homem, não fica... Não, mamãe, mas a gente tira a foto abraçada com um monte de gente e a gente não quer nada com essas pessoas. Vamos combinar outra coisa? Olha o corpão dela nessa foto. Como eles são bonitos, né? São dois lindos, né? Impressionante, né? Um casal muito bonito. Muito bonito. Então, causa muita inveja, por isso tem que tomar cuidado. Mas, normalmente... A inveja mata-se na inveja. Normalmente, se vende essas fotos a muito dinheiro, que nem assim com a paráxia americana? Normalmente, se negocia e depende do tipo de foto. Por exemplo, aquela do Marcelo Adnet com a loira, aquele... Ele traiu lá, Dani Calabresa, imagina o custo daquela foto. Eu não tenho ideia. Quanto será que custou 10 pau? Por aí, não sei. Eu nunca negociei. Juro pra vocês que eu recebo e nunca entrei no xixi. Eu sei que quando você reserva as exclusivas pra uma revista, é uma... É, então dá mais... Se for, então, lá nas revistas americanas, o dinheiro... Mas tem uma coisa dessas fotos. O que eu recebi na época é que o paparazzi, inclusive, meio que passou a noite na frente da casa dos dois. Ou seja, ele tava com a agonia de catar os dois... Estava destinado a flagrar a grande... Mas imagina quanto tempo esse cara fica ali pra conseguir pegar alguma coisa? Você consegue pegar, né? Então. Pode não acontecer nada. Você não lembra da lei de Itaia? Desafiador. O que o povo fazia pra ir atrás da lei de Itaia? Viajava de avião. É verdade. Tinha aqueles contêineres, né? Contêineres cases. Só de máquina. O vacinado. Não era. É, então. Agora, o Cauã não se pronunciou até agora, né? Ele não fala nada, né? Tá fazendo uma de... Tá quietinha. Nem ela. Nem ela. Não, ela também não, mas ele... Ela tá fazendo ouvidos de... Ovidos moucos e boca que usa. Ah, quer saber? Tá certo. Fiquem quietinhas um pouco, né? Vamos ver se tá certo. Depois quando der certo, fala. Bom, eu volto já. Ai, tem uma coisa muito chata acontecendo aqui. Esse cheiro dessa torta. Tá cheirando? Eu tô cheirando. Tá torta. Por sinal, Felipe, depois desse recado eu vou pra... Isso não é de Deus. Faz a gente desconcentrar. Sinta o aroma. Com o recheado com franthuri tão bom. Gente, tão fácil de fazer. Pode servir. Daqui a pouco ele vai passar as dicas com farofa. Pode servir com nhoque. Nhoque. Esse nhoque recheado dele já comeu. Coisa tão boa aqui hoje já. Já comi. Esse nhoque dele recheado de moçarela. Eu já comi um nhoque recheado, não é isso? É maravilhoso. Ele tem recheado de moçarela, tem recheado de queijo... Nhoque já é bom, né? Recheado melhor ainda. Bom, vamos deixar a comilança um pouco de lado? Vamos dar essa fofoca na tela, ó? Vamos! Isis é detonada ao postar cobra. Agora. Como assim? Ela chama cobra. Mas essa cobra... Ela mora no mato, ela mora no sítio. Vamos saber que cobra é essa já. Que história é essa Isis Valverde? Mas antes, deixa eu falar com você aí de casa. Você tem cachorro ou gato? Eles têm plano de saúde? Não? Pena que não é pra gente, não. Se não, até a gente ia querer. Pra você que tá na Grande São Paulo, olha que mega dica. Veja aí. A gente tava aqui no intervalo falando o quanto que essa menina, a Isis Valverde, o quanto que ela tem penado. O quanto que ela sofre, né? O quanto que ela sofre, né? O quanto que ela sofre da monstro do mundo. Porque saiu aquele assunto, agora tudo é ela, tudo é ela. Tudo é culpa da Isis, hein? Cuidado, culpa da Isis. Até a cobra que aparece na casa dela é culpa dela. Vamos ver. Olha lá, ó. Isis é detonada ao postar cobra. Isis Valverde publicou em sua rede social a foto de uma cobra que achou na sua casa no Rio. Na mesma hora, choveram comentários... Gente, eu não adivinho ainda. Choveram comentários de seguidores xingando a moça, tadinha. O povo falou de tudo. É que as pessoas não conseguem esquecer que Isis foi apontada como o pivô da separação de Cauê e Grazi. Teve gente perguntando se a cobra é a irmã dela. Olha que gente boba. Outro defendeu a cobra dizendo que estava ofendendo o bicho ao falarem que era a parente da destruidora de Hilari. Ai, gente desocupada. Pessoas malvadas. Será que esse povo não tem um tanque pra lavar de roupa? Sabe o que eu acho? Isso é coisa de gente invejosa. Também, né? É verdade. E a Isis nunca consegue se livrar disso, né? Ó, ó. Colar de beijinho. Beijinho de um homem a outro. Ela tem que mandar muitos, né? Beija, mata. Uma menina não fez nada, né? Eu acho que a Isis só vai conseguir se desvencilhar dessa imagem que estão dizendo aí que eu nem acho que é assim mesmo. Só quando ela tiver um grande papel na TV de novo, viu? Pra apagar aquela história. Nem assim. Você acha? Nem assim. Vai ficar na carreira dela pra sempre? Nem assim. A Isis. Mário Gomes que o tico. É. É verdade. E não aconteceu. Mas sabe o que eu acho? Os ovos que eu digo. Mas sabe o que eu acho engraçado? Essas mesmas pessoas que ficam falando dos ovos, se a gente pegasse um pontinho aqui ou ali da vida de cada um... Na vida de cada um, né? Também tinha muita coisa pros outros acharem qualquer coisa. Ah, sem dúvida. Todo mundo, né? Depende como as pessoas enxergam as coisas, né? Existe um lado da psicologia que fala que toda vez que você agride uma pessoa por determinada coisa, é como se você estivesse agredindo você, porque você está se vendo. É aquela coisa de julgar o outro, né? Olhando seus defeitos, aliás, não olhando seus defeitos. É, mas aí normalmente a pessoa não tem essa capacidade de perceber que o que ela acha horrível no outro é aquilo que ela tem nela. Eu agora, de hoje, de um tempo pra cá, eu fico pensando muito. Sempre que eu vou criticar alguma coisa assim, eu não tô criticando por quê. Mas a gente fazendo essa autoanálise, a gente percebe que a gente tem um pinguinho naquilo. Eu peguei, eu me descobri muitas coisas. Eu falei, ah, eu tô achando que a outra tá... Manda especialista em psicologia, hein? Eu faço a mesma coisa sem perceber. Não, você não sabe... Lógico que com, às vezes, conotações diferentes, mas a mesma coisa. Uma vez, a gente, há uns anos atrás, a gente foi fazer um curso com a Cristina Cairo, que era sobre isso, era linguagem de corpo, ela falava isso. E tava eu e, na época, uma produtora do meu lado, uma produtora que a gente não se curtia muito. Aí ela falou, tudo que tem na outra pessoa, que tá do seu lado... Que tá te incomodando. E que te incomoda, é porque você é igualzinha. Eu olhei pra ela e falei assim, ai, desculpa. Se eu sou pra você, o que eu acho que você é pra mim... Complicou. Então, a situação tava difícil. E foi onde arrumou a... E a gente se dá pra aí, a gente se fala pro Facebook. Ah, isso é tão bom, né? Se encaixar, se entender. É, mas por quê? Porque a gente começa a ver que aquilo que a outra pessoa tinha, que era meio agressivo, é aquilo que a gente tem. E aquela coisa da aparência. Às vezes você analisa uma pessoa pela aparência, acha que ela é aquilo e pronto. E assim, vamos combinar. É um pré-julgamento, né? Verdade. Vamos combinar. No caso da Isis, ela postou uma foto de uma cobra, pro pessoal que tá em casa saber também. Postou uma foto de uma cobra que ela achou na casa dela, ela mora no meio e mata. E ela mora no sítio, ela pôs assim, risco de quem mora no mato. Não, e outra, ela nem matou a cobra. A cobra tá vinda. É, o pessoal não vai criticar por isso, né? Ela tá aí, pelo menos aparentemente em viva. É venenosa ser essa cobra? Olha, eu já aprendi. Pela cabeça eu acho que pode ser. Então, mas lembra que a gente já falou aqui com o Sérgio Ranjel que pela cabeça é um leve engano, que cobra com cabeça triangular é sempre venenosa. Nossa. Eu disse que não sempre. Grande ela é, né? É, não, essa é filhotinha. E é linda, né? É linda, a catacota do cobra. É filhotinha. Pra encontrar em casa é grande. Será que ela bufou? Eu não tenho medo. Se ela bufou, não sei se ela bufou, pode ser, né? Sabe que o problema é quando a cobra bufa, né? É que aí ela vai atacar. Bom, volto lá e a gente continua que a história não é a cobra. Nossa, aí. Vixe, olha isso. Em Império, José Alfredo foi inspirado em um comendador português. Olha, pois, pois. Não sabia, não? Não é tão novidade assim, não é? Não, eu não sabia. Não sei. Há quem observe muitas coincidências entre José Medeiros de Alexandrineiro e Império e o empresário português de nome José Bernardo. Pode estar aí a fonte de inspiração de Agnaldo Silva para o surgimento do personagem. Enquanto um, o da novela, enriqueceu através da exploração de diamantes, o outro, da vida real, amealhou o enorme fortuna trabalhando com ouro. E ambos, também como coincidência e folclore à parte, ostentam o título de comendador e tem fixação por roupas pretas. Vou me corrigir aqui. O que eu disse é que a novidade para mim é que o Agnaldo Silva já era inspirado, o comendador já era inspirado no próprio Agnaldo. Ele já tinha comentado sobre isso, aquela mania da cama, de querer a cama perfeita. Tem uma coisinha. Isso sim. Agora, essa do empresário português, eu sabia, não. Eu não sabia. Mas aqui tem tanta gente que é parecida que pode ser... Não, mas diz que esse empresário português é riquíssimo. Só que é em ouro, né? Foi o que a gente viu. Não é como o Zé Alfredo aí nos diamantes. Ele diz que usa roupa preta. E diz, irmão, que ele tem esse empresário português, que ele tem de obra de arte na casa dele. É uma coisa absurda. Valiosíssima a casa desse, hein? E diz que até tem museus portugueses que tem as obras de arte dele. Ele empresta para os museus. Vem cá, será que ele é tão bravo como o Zé Alfredo é? Aquele casca grossa? Mas o Zé Alfredo não é bravo. Não é bravo, ele é casca grossa, né? Vou te dizer uma coisa. Se você não é bravo, bravo no sentido de saber o que você quer, você não chega lá. E com tanto dinheiro assim, acho que é mais difícil ainda, né? Então, cada um que vem quer arrancar uma lasquinha, né? Agora, o fato de ser comendador, Danilo Gentili também é. O quê? Oi? Danilo Gentili também é. Também é o quê? Comendador? Não, mas aí é o personagem dele, é outra coisa divertida. Eu falei, ué... Como assim? Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Ontem, uma das cenas foi a Cora... Pegou fogo a novela. Jogando outra. Jogou o menino da escada. Foi a tão esperada cena dela dando uma dinossada. Achei muito boa. Mas ela matou mesmo? Não, ela mandou matar. Essa escada de seis degraus não mata? Ele, pelo que eu entendi, ele não faleceu. Ele não morreu nessa queda. Ele esmaiou. Não, queda não. Ela deu um... Um arrabo de arraia nele. Olha lá. Então... E ele caiu e ele ficou... Ele deve ter quebrado alguma coisa. Não, então. Ele ficou até acordar e depois acordou. Aí ele tentou fugir. Não, aí o menino chegou e pediu... Olha aí, um jalado, né? É, que queria fazer a lição de casa. Quando ela foi buscar a novela, ela falou, não, a titia tá arrumando a casa. O sobrinho, né? O sobrinho. O sobrinho. Tô fazendo um faxinão. Vai estudar lá na casa da fulana. Da Xana. Da Xana. Da Xana. Quando ela desceu a escada, ele tava ali. Depois ele tava, na hora que ela desceu do outro lado. Ela viu. Ela foi lá e falou, é... Essa é a escada de seis degraus, faz isso. Pegou e deu na cabeça dele com alguma coisa. Foi digno de Nazaré, aquela cena. Foi. E a risada dela... É, em homenagem a Nazaré. Ele fez isso. É, então. E você viu depois ele ligou pro Tarado? Então, o Tarado foi buscar. Depois o Jairo foi lá ajudar. Então, e o que o Jairo vai fazer? Tem um desdobramento. Agora o Jairo... O Jairo é bandido, né? Ele é bandidão. É bandidão. Mas ele tá achando que vai tirar... Conseguir a virgindade dela. Suposta virgindade, né? Que todo mundo desconfia, enfim. Ele vai dar o sumiço no corpo. Mas vai fazer o quê? Na verdade, pelo que eu li, é que ele vai... O Jairo vai colocar o corpo do Fernando num carro e vai jogar de um penhasco. Ai, ainda essa história? Ainda essa história. Pelo menos como ele vai se livrar. Vai pôr, então, que nem faz nos filmes? É, então. Um tijolo no pé, no acelerador. Não, mas aí... Um rapaz com cinto. Eu acho que ele vai desacordado, já. Ele não devia pôr o tijolo. Vai poder acelerar sozinho. O cara tá morto? Não, mas ele empurra o carro com a mão. Ai, que camão. Mas aí tem que ir rápido pra cair no penhasco fácil. Ou então ele vem na vula. Na vula? É. Ele vem na vula no rolante. Tá dizendo na banguela? Não, na vula, correndo. Mas ele vai estar dentro. Ah, na vula, né? No meu tempo. Mas na vula, o que é a vula? Na vula é rapidamente. Ué, que eu li pula depois do carro pra ele não cair no penhasco. Não, ele põe a distância assim. Ele fala assim, agora eu acelero. E? Acelero e vai com tudo. E aí ele salta antes. É, ele salta, ele erra um segundo, ele vai pro penhasco junto. Aí ele vai junto. Mas aí é outra novela. Nessa novela... Ele é bandido, tá disposto a tudo. Bandido. Bandido é mais esperto que a gente. E ó, eu tenho uma bomba pra vocês sobre isso. Porque ele se não tá, manda tudo. Do quê? Sobre essa história aí, o que acontece com o Jairo depois. Não sei se eu posso contar. Pera aí. Você disse que o Jairo não vai morrer como a gente imagina? Eu volto e você vai contar. Pra mim ele é morto. Porque agora ele, na verdade, colocou a arma na cabeça dela porque queria a parte um quarto do diamante que tava com ela. No fim, ela jogou ele da escada e pegou um quarto do diamante dele pra ela. Ela tem meio diamante agora. Volta e a gente vai saber o que vai acontecer. Ela tá com dois quartos e cozinha. Dois quartos. É, tá com meio diamante. Você também. Vamos fazer um lombo já. Daqui a pouquinho eu vou pra cozinha um lombo recheado divino. Agora, o que você soube... Deixei todo mundo na curiosidade, né? Nossa, eu vou ver. Pense você, Cátia Fonseca. Já tô tendo uma coceira de curiosidade aqui. Tomara que todo mundo de casa tenha ficado assim também, viu? Claro mesmo. Mas o quê? Pense você, Cátia Fonseca, que Agnaldo Silva entrou numa linha agora de matar alguns personagens. É, porque ele tava muito lotado, será? Na verdade, a novela tava ficando morna, né? E a característica é começar a cair quando fica assim. Começa a perder a graça a Isis. Começa a perder a graça. E os personagens que não tem mais sentido, ele começa a cortar. Ou os que tão bom trabalho, né? O próximo personagem da lista é o Jairo, como vocês já sabem. Agora eu sei contar pra vocês como ele vai morrer. Como? Como é o assassinato dele. Quem acha que quem vai matar é a Cora, se engana. Não. A Cora vai contar aí com um parceiro que ela nem imaginava. Quem? Não sei se vocês estão assistindo e acompanhando, que tem um líder lá do pessoal que invadiu o seu teto. É, o que tá com a outra pedra. O Cardoso. É. O nome dele é Cardoso. Com a pedra, então. Aí a pedra se quebrou no capítulo de ontem, em quatro pedaços. Ele tá com um pedaço. Ele tá com um pedaço. É. E o Jairo... E você já tinha contado que ia quebrar em quatro pedaços? Eu tinha contado. Que ia ficar com cada pedaço. É verdade. E o Jairo vai conseguir aí, a mando da Cora, ela ali prometendo a virgindade, vai conseguir, a manda da Cora, roubar o pedaço que está com o Cardoso. E aí ele vai ficar enfurecido. Porque o Cardoso vai descobrir que foi o Jairo quem roubou esse... E aí? E aí que a coisa vai ficar armada, viu? Sabe por quê? Não. Num belo dia, o Jairo chega lá na casa da Cora, já tá de noite, fala assim, é hoje que você vai ter que me dar o que você prometeu. Aí ela tenta evitar a todo custo, mas ele agarra e leva a Cora pra um matagal. Um matagal? Pra um matagal. Imagina só essa cena, hein? Com tanta sala, com tanto quarto, com tanta cama. Na verdade, ele quis levar pro matagal pra obrigar alguma coisa, eu não sei. Mas o que eu posso contar pra vocês é que neste matagal, a... Tinha um lobisomem. Tinha meio que um lobisomem que sai do meio do mato, eu conto pra vocês quem é. Tem isso mesmo? É o cara do sem teto. É o cara do sem teto. O cara do sem teto. O Cardoso vai tirar a satisfação. Nesse momento, a Cora tá ali presa pelo Jairo, tentando se desvencilhar dele. A Cora vê que o Cardoso tá atrás do Jairo com uma arma. E aí ela dá um jeitinho ali de enganar o Jairo até que o Cardoso se aproxima. A Cora então consegue escapar quando o Cardoso... Espera um pouquinho que eu acho que deu o tilt no seu microfone pela correrinha do Juju. Bem no momento do... Tá funcionando? Tá bom, mas pode segurar. Vai que, né? Vai que. Vai que é uma previsão do Julinho. Porque aí eu deixo o pessoal de casa curioso, né? É, pode deixar aqui do lado se falar, eu te falo. E aí? E aí, como eu tava contando pra vocês, a Cora vai ver que o Cardoso tá se aproximando. Nessa hora ela dá um jeito ali de distrair o Jairo, né? E o Cardoso põe a arma na cabeça. E ela deve falar alguma coisa pro outro ficar com mais raiva ainda. Ah, você pegou o diamante. Você pegou o diamante do cara sem teto. Na verdade ela vai falar, você fez tudo que a gente combinou, inclusive roubar o diamante do Cardoso. Ela vai falar? Ela vai dar um jeito. Viu? A mama é boa nessas coisas também. É, a Cátia escreve bem também, novela. É, Cátia e você. Nós duas juntas, a gente podia ser auxiliares do Aguinaldo. Porque se não, como que o outro vai ter o ímpeto? Porque o que eu ia contar, você já sabia. Como é que o outro vai ter o ímpeto assassino de matar o outro? É, então. Ah, vai saber, né? E a cena vai ser descrita de uma seguinte maneira, assim. É uma forma bem singela, mas é forte. Singela a morte? Na verdade eu achei que não mostra, mamãe, é por isso. A cena vai se desenrolar como? O Cardoso põe a arma e fica ali numa briga com o Jairo, falando, cadê o meu diamante? E o Jairo fala, não, roubaram o diamante de mim. E até o último momento o Jairo vai dizer que não foi ele quem pegou o diamante. Ah, é? E aí o Cardoso fala, então eu vou dar um jeito aqui com você. E aí é nessa hora que a imagem vai pra lua e se ouve o barulho de tiro. Ah! Ou seja, a gente não sabe se matou ou se não matou. Exato, o mistério de Agnaldo Silva. Então quer dizer que Jairo pode voltar. Pode voltar, não se sabe. Pode voltar pra se vingar da Cora, né? Que acabou passando a perna nele. E ontem, eu não sei se vocês tiveram essa sensação, a Cora de verdade começou a mostrar o que tava faltando. A vilania que tanto faltava, né? É, agora finalmente, né? Nossa, ela deu uma risada ali que eu fiquei imaginando fôlego. Parece bruxa, né? Então, que a atriz precisou ter. Mas sinceramente, vamos dizer que tá faltando isso, um vilão de verdade nessa novela. Ela tá ficando cômica, né? É, então, não vale a pena, não. Pega a volta e a gente continua. Agora, ai, que tristeza. Parabéns, Cátia, você resistiu. Não, não resisti não, não tenho tempo. Se a televisão tivesse o poder do... Do perfume, né? Nossa, o pessoal de casa estaria com muita fome. Aqui a gente sofre. Você pesquisa, não sofre? Nossa, eu tô sentindo esses dias que eu tô vindo aqui. Isso é sofrimento. Isso porque você não foi lá ainda. É sofrimento e meio. Fiquei morrendo de vontade agora. Vai ser muito bom. Agora, Midi, o que você mais gosta de comer? Porque eu vejo que você parece como a gente. É um bom prato, um bom garfo. Adoro. Um bom garfo. Tudo? De tudo, mas principalmente massa, coisas assim. Carne eu não sou tão chegada, não, viu? É, churrascaria, sabe o que eu dou prejuízo? Eu como mais palmito. Ah, eu adoro palmito. Ele tem... Eu não gosto de churrascaria que não tem. Agora, ele põe pouco palmito. Um dia só na semana que ele expõe. É que é caro, mama. Então, mas... Palmito, popunha não é caro. Mas sabe o que eu falei pra mama? É assim, a gente pode melhorar um pouco de vida, mas a gente tem mentalidade de quando a gente vivia na doença, que palmito era caro demais. Então, a gente fala de churrascaria, a gente só come palmito. Eu sou assim também. Eu me entupo de palmito. Nossa, eu pensei que só era eu. Eu fico procurando palmito, primeira coisa que eu vou procurar. Palmito, conserva de batatinha e polenta frita. Que delícia, polenta frita. Paga uma nota de churrascaria pra comer isso. Tá vendo? Nem é carne. E ainda quando vem a carne, eu só como a linguiça. É, então, porque você já comeu muita coisa também, às vezes. Você faz isso também, né? Eu gosto mais de sexta-feira, que sexta-feira tem mais peixe, então a gente manda os peixes. Agora, admito, todos os momentos eu tenho fome, os meus amigos são prova. Minha fala com eles é pouco fome. Você é magrinho de ruim. Magrinho de ruim, viu? É mesmo? O dia que eu começar a engordar vai ser um problema. Você come muito doce? Não muito doce, eu gosto mais salgado. Então, é isso. Eu gosto salgado. Eu acho que quem come mais doce, engorda mais fácil, né? Ah, os meus achismos. Adoro uma pizza, todas essas coisas aí. Deliciosas e junk food. Ah, eu vou te falar uma coisa. O que que é? Uma pizza, junk food. Comida ruim, mama, que faz mal para a saúde. É, comida que entope às veias. Eu pensei que era o palavrão que ele tinha falado por causa da cidade. Ai, já pensou? Não, muita gente assistindo. Não pode falar palavrão. Não pode falar palavrão. Não, acho que nem o Aron vai falar isso? É, imagina. Família toda vem. Já pensou? A gente, quando eles escapam, né? Minha mãe, ela encaixa. Então, viu as trilhas de Fontenelle, escapou. Ah, mas a gente já escapou cada uma que a gente disse, que pelo amor de Deus, é melhor a gente ou não jogar a pedra, não ter dado de vidro dos outros. É, você viu? É babado. Quem quiser acessar seu site lá, para ficar bem informado. tvfoco.pop.com.br, todos os dias lá. tvfoco.pop.com.br. Olha, quase 2 milhões de acessos por mês. O site está crescendo bem. Quase 60 atualizações por dia. Então, tem notícia, viu? Bastante notícia lá. Tem muita coisa, né? Onde você postou que eu disse que eu gosto de viajar, é comer pra bolacha. Espero que seja verdade aquela história, é verdade, né? Eu disse isso lá. Agora, eu me surpreendi com aquela história da bolacha, é verdade? É verdade. Eu fui pra Costa Rica, a cada rua tinha uma mercearia pequenininha, eu comprei um pacote de bolacha em cada uma. Mas você come? Claro, né? Você coleciona? Como assim? Vai guardar pacote? Eu falei, o que ela faz com tudo isso? Só pra comer, pra provar. Pra provar, porque aí você, nesses mercadinhos populares, você conhece o gosto do povo daquela região mesmo. É como é. É verdade. Então, tem bolachinha que tem canela, tem outras bolachinhas que tem outro ingrediente. Biscoito. Tem uma bolacha que não adora. Tem gode nada. Tem bolacha que não adora. Tem umas que eu não gosto, eu jogo só. Tem umas que enganam. Mas é muito, é bem legal isso, eu gosto. Antes que eu me esqueça, só um dizer pra vocês, a Silvia é uma telespectadora, assiste vocês, adora a mamãe e a Kátia. Obrigado, Silvia. Beijo pelo carinho, viu? Isso aí. Bate. Então, tvemfoco.pop.com.br e as redes sociais. Redes sociais, TV Foco. Amanhã eu tô aqui com vocês. Isso mesmo. Obrigado, viu? Nosso garoto pop. É o garoto pop. É o nosso garoto pop. Pode deixar. Beijo, amanhã. Amanhã eu vou fazer uma receita que você vai gostar na culinária. Ai, que delícia. Que bom que eu vou vir. Eu vou fazer panqueca americana. Sabe aquelas panquecas de filme que são bem airadinhas? Fazer aquela montanha assim de manhã cedo. Fazer a montanha. Ai, isso é grossa, grossa. Grossa. E depois você pode pôr mel. Melado. Ou melado. Aquele melado canadense que tem. É que na minha casa acabou. Syrup. Como é o nome? Syrup. É, ele chama... É tipo um xarope. Esse trem aí. É uma delícia. É de bordo, né? É muito bom. Nem sei o que é bordo, mas nem sei. É uma árvore. Ou um creme de avelã. Ó, tô ansioso já, hein? E vou fazer um suco de iogurte com frutas frescas. Maravilhoso. Tô nessa. Imperdível, hein? Amanhã, se você sempre quis aprender a fazer essas panquecas americanas, vou te ensinar a fazer bem facinho, bem legal pra você impressionar no final. Olha, amanhã tem tanta coisa no programa, né, mamãe? Meu amor, eu quero saber como é que eu vou comer luz. Luz! Quê? Luz. Eu vou fazer panqueca, eu não vou fazer luz. Não, mas nós vamos ter uma convidada que fez um tratamento comendo luz. Ela disse que se alimentava com luz. Só que é verdade. Eu quero saber que negócio é isso. Vamos perguntar pra ela que tipo de luz, né? Vai saber. Amanhã o Fifito vai estar com a gente na roda de fofocas também, ele voltou de férias. Ok. Mas a Andressa Capanema saiu de férias. Então amanhã estaremos nós duas, Aron e Fifito na roda de fofocas logo cedo, hein? Depois daqui uns dias a mamãe saiu de férias. É, depois mais tarde, um pouquinho. Mais tarde? Mais tarde um pouquinho, daqui uma semana e meia. Nós estamos parecendo rodízio de carne. No nosso caso de palmito. Amanhã vem cedo pra você não perder. Depois você vai ficar falando que a gente não fez a roda de fofoca, mas você não conhece. Olha, nós abrindo o jogo amanhã com a força. E ninguém saiu do programa. Ninguém saiu do programa. Nós vamos sair daqui a alguns minutos do ar, mas amanhã a gente vai. Volta às horas da tarde, tá bom? Cheia de gracinha nós duas. Fiquem agora bem informadas sempre aqui na Gazeta. Agora entra no ar o jornal. Não tá perdendo esse jornal da Gazeta, 19 horas. Mas agora o Gazeta News com informações legais, né? Isso aí. Beijo, até amanhã. Tchau. Tchau.